Aqui na Medical, ao meu lado, o doutor Paulo Fracar, o presidente da BIMO, Associação Brasileira da Indústria Médico-Hospitalar. Perfeito. Primeira edição presencial, Paulo, aqui com o nosso setor em pujância novamente na Medical. Pois é, olha, estamos surpresos com o ótimo resultado que a feira está alcançando, principalmente porque até janeiro desse ano nós não tínhamos ideia se poderíamos fazer a feira em maio. Nós estávamos vivendo aquela nova cepa do vírus da Covid e não sabíamos se teríamos tempo. Então essa feira acabou sendo organizada em fevereiro, março e abril e nós tínhamos realmente uma grande preocupação de como usar toda a mídia para trazer os visitantes à empresa, à feira, porque uma feira sem visitantes não adianta nada. Nós temos os expositores preparados para estar na feira, mas precisávamos ter os visitantes. Mas como você pode ver, estamos alcançando um público razoável e isso vai ser a nossa vitamina para organizar a feira do ano que vem. De 2023 a Medical, segunda edição. Essa é a primeira edição. Essa é a primeira edição. Doutor Paulo está sendo modesto, porque não só a participação das empresas, dos associados e o apoio da BIMO junto com a equipe da Medical Fair Brasil, da Malu Sevieri, quero daqui os parabéns ao trabalho da Malu e toda a equipe que aqui se dedicou para a realização dessa feira. Nós temos aqui mais de 200 pessoas só em cargos muito especiais para toda a produção, desde a construção dos estandes, a organização da feira, a parte de segurança. É verdade, é uma fábrica. É uma fábrica. Você montar uma feira, você não tem ideia de quantas indústrias diferentes são acionadas para fazer com que tudo isso funcione de uma maneira que possa dar tranquilidade aos expositores, segurança aos visitantes e que todos possam trabalhar dentro de uma eficiência esperada. E a realização do matchmaking, que é esse o propósito do nosso mercado, a promoção comercial, onde você realmente atinge o seu comprador com o seu produto e vice-versa, o comprador que vem visitar a feira com o produto mais adequado para atender a sua necessidade. É o melhor caminho. No seu hospital, na sua clínica, enfim, nós estamos falando da área da saúde, que é uma área super importante aqui do nosso país. E, Otávio, eu vou até finalizar dizendo que o nosso diferencial de feira este ano está sendo uma organização com as diferentes entidades que congregam o setor da saúde, trazendo eles para dentro da feira fazerem os seus congressos, porque aí eles têm o congresso e a possibilidade de visitar os seus fabricantes, coisa que normalmente sempre são separadas em datas e locais. Aqui estão juntos. E essa é a finalidade das associações, das entidades, junto com os promotores e as empresas que compreendem a importância do setor na realização de um evento. É isso que é no mundo, é isso que está começando, se iniciando aqui no Brasil. Nós temos aí muitos exemplos. E a Bimo e a Düsseldorf Mess estão de parabéns. Obrigado e obrigado por esta oportunidade. Parabéns por esse trabalho que você sempre faz, enaltecendo o setor, que nem sempre ele é reconhecido, a não ser quando a gente precisa ir para o hospital. Parabéns, Otávio. Cada vez mais o setor será reconhecido, com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Fracado. Obrigado, Paulo. Valeu.